O guarda Hag Cranfield virou a esquina da Tortoise Lane, cortando a névoa com o fecho da lanterna. A neblina estava densa naquela noite. O seu pai a teria chamado de fumaça de matar, se ele estivesse vivo pra dizer qualquer coisa. E fazia frio. Hag fechou mais o casaco, torcendo para que os caras da delegacia tivessem se lembrado de manter o bolo de chá quente dessa vez. Ele não queria encarar um chá frio em uma noite como aquela. Todos estavam em casa assistindo as notícias que vinham dos Estados Unidos. Uma coisa horrível aquilo. Os motores da tarde gemeram como um aposento exausto, enquanto a caja azul se elevava devagar, um centímetro de cada vez, acima de um redemoinho vasto de água turbulenta. As ondas enormes debatiam, à medida que a tempestade piorava, lançando para dentro de uma sala de mão de controle jatos de bolhas verdes claras, que tinham um leve cheiro de abacate. As ondas enormes debatiam, à medida que a tempestade piorava, lançando para dentro de uma sala de mão de controle jatos. Olá, todo mundo! No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar sobre Mortalha da Lamentação. Esse livro aqui foi publicado em 2013, lá no Reino Unido, e em 2015, aqui no Brasil, pela Summa de Letras. Ele contém a tradução da Claudia Mello, e o livro foi escrito pelo Tommy Dombavandi. Nasceu em Liverpool, na Inglaterra, mas não conhece nenhum dos Beatles. É autor, ator, dramaturgo, e tem uma lébrica carreira com o palhaço bunda mole. Sim, é verdade. Também toca gaita, faz cachorrinhos de balão extremamente bem, e é muito fã de tudo que tem a ver com Doctor Who. Tanto que conseguiu reproduzir perfeitamente a alma e as falas da humanidade do décimo primeiro, doutor. Então, vamos lá, vamos começar a falar desse livrinho aqui, que, meu Deus, que livro interessante. Como todas as coisas envolvendo Doctor Who que eu li até agora, foram interessantes, né? Esse livro aqui vai se passar no dia 23 de novembro de 1963. O que aconteceu no dia 22 de novembro? Simplesmente, a morte do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em Dallas, no Texas. Que é exatamente aonde vai acontecer grande parte dessa história. Um dia, nesse dia aí, a jornalista May, ela está lá cobrindo o que aconteceu com o presidente Kennedy. Porque, né, o mundo estava falando daquilo, como vocês viram na introdução aí. Eu pus algumas manchetes do jornal, tanto que pus até uma manchete do jornal O Globo. Foram as que eu encontrei, as que eu achei mais, assim, palpável pra colocar. Você está lá escrevendo e, em um determinado momento, ela derruba a caneca, tudo, o café nela. E faz uma mancha vermelha muito feia, uma bolha praticamente. E também mancha a mesa. Ela olha pra mesa e vê a avó dela. E a avó dela começa a xingar ela. Porque ela não foi ver a avó no leito de morte. Como o Reg, que a gente viu aí também na introdução do vídeo, não conversava muito com o pai. E viu o pai ali, falando com ele. Sendo que o pai já estava morto. Tem um agente do FBI também, que é o Warren. Ele também viu um parceiro dele que agiu por impulso e acabou morrendo. E todos culpam ele por isso. Porque eles não estavam lá pra proteger esse amigo. Mas, onde que o doutor entra nisso? Em determinado momento, o doutor de Caclara Oswald. Isso aqui quase me incomodou. Só que aí eu acostumei com a Clara. E eu espero que eu acostume com ela. Porque eu vou voltar a assistir Doctor Who ainda se o meu instituto der certo. O meu problema com a Clara é na série. Porque eles endeusaram demais. Mas, o doutor e a Clara são puxados pela tarde para o planeta Terra. No dia 23 de novembro de 1963. Dá muito errado. Muito errado isso. Porque o doutor acaba aparatando. Parando dentro do hospital. Onde está o que? O corpo do John Kennedy. Em determinado momento, a May chega lá pra poder curar aquele braço. Só que a avó dela aparece quando o doutor está tratando. E ele acha aquilo muito interessante. Porque ele nunca tinha visto um alienígena fazer aquilo. O doutor logo descobre, então, que aquilo ali que está no braço da May é uma mortalha. E preste atenção nisso. O nome do livro e o que as mortalhas falam. Elas nunca falam as mortalhas. E sim a mortalha. Só vou dizer isso porque tem um significado lá no final do livro que eu não vou contar. O doutor, então, resolve me investigar e percebe que o mundo inteiro está sendo atacado por essas mortalhas. Que seria essa mulherzinha aqui de gel azul. Ela já é o estágio mais alto da mortalha. Quando você começa a atingir os cinco estágios lá da perda, não é? O que eu não me lembro agora é depressão alguma na cor de cima. E aceitação, né? O negocinho vai aparecer aqui pra vocês, tá bom? Então, perto do momento que essa mortalha se sacia, a pessoa, essa mulher, solta da pessoa e a pessoa acaba morrendo. Eu vou dizer isso porque acontece isso com o personagem. E eu fiquei bem triste por esse personagem. Porque a história é bem triste, sim. Mas o doutor descobre, então, que tem um buraco de minhoca que transportou eles pra esse determinado momento. E que as mortalhas se alimentam de tristeza. Que a tristeza pela morte do presidente Kennedy chamou a atenção das mortalhas. Por isso que elas estão aqui no nosso planeta, nesse dia. E as mortalhas não atingem somente humanos comuns, não. Porque elas atingiram o doutor. E fã de Doctor Who vai ficar bem triste com isso. Porque quem aparece é ninguém mais, ninguém menos do que a Astrid. Vocês se lembram da Astrid? Ela é do exódio especial de Halloween, do Titanic espacial. Eu vou tentar procurar uma foto dela e colocar aqui. Ela aparece pro doutor, bem triste. E aparece em outros personagens aqui, mais pra frente, pro doutor. Não vou contar a solução aqui. Depois eu vou contar. Vai aparecer um alerta aqui, de spoiler pra vocês. Mas depois eu vou contar o final. Só vou dizer que eu achei esse final espetacular. Eu não esperava, sinceramente, o que o Tommy fez aqui. Porque, meu Deus, que genial. E maravilhoso o desenvolvedor da história. Assim, prendeu totalmente. Eu só não li mais rápido. Porque eu tinha outras coisas pra fazer. Eu tinha trabalho de escola e leituras também. Mas, então, é isso. Super recomendo pra vocês. E agora, a gente vai pro momento. Spoiler, tá bom? O que que acontece é que é o seguinte. Eles passam por esse buraco de minhoca. Só que esse buraco de minhoca, na verdade, não é um buraco de minhoca. Na verdade, é a mortália. O estômago da mortália. E eles chegam em Centis. Que é um planeta que tem vida humanoide. E esse planeta foi atacado. E lá nesse planeta, nós temos os raivosos, os três sonhos. E os três sonhos raivosos e os desejadores. Eles perderam a tristeza. E normalmente, quando... É do cérebro humano, disse o doutor. Quando a emoção, a tristeza, por exemplo, é completamente erradicada da mente de uma pessoa. Outra emoção aumenta para preencher o vazio. E acaba dominando quaisquer outros sentimentos da pessoa. Até a controlá-las completamente. No caso dos desejadores, parece que a inveja assumiu o controle. Tem os raivosos e os trêmulos. Que é o pessoal que foi dominado pelo medo. O doutor acaba descobrindo que ele tem que lutar sozinho com essas mortálias. Porque ele já passou por muita coisa. O doutor... Esse doutor, que eu não sei como que acaba ele. A idade dele. Só sei que o décimo segundo doutor, quando ele assume, ele já está com dois mil anos. Então, podemos sacar aqui uns mil e quinhentos anos para este doutor aqui. Então, ele já sofreu bastante. Já perdeu muita gente querida na vida dele. E é uma das cenas mais tristes para mim. Porque ele mostra vários personagens que eu li nos contos. Vários personagens que eu sei o final deles. E é bem triste. Inclusive, uma das minhas personagens preferidas. A vida que é a Sarah Gaines Smith. Ela tem uma série própria. Eu vou deixar o link do trailer da série ali. Ela passava na TV Cultura. E foi o meu primeiro contato com o universo de Doctor Who. Sensacional. Outro personagem que é citado aqui é o Capitão Jack Harkness. Maravilhoso. Que na página 50 nós temos uma teoria. As mortalhas devem estar usando elos psíquicos. Estendendo-se com os tentáculos mentais. Ah, essa é boa. Tentáculos mentais. Lembre-me de dizer isso de novo. Estendendo-se até trocar outra mente. Depois usar as lembranças dessa pessoa para formar um rosto conhecido. Meu bom peito é que cada mortalha começa com um rosto aleatório. Dentro de uma mancha. Mas elas vão se estendendo e sondando até encontrarem uma vítima. Aí, depois que criam um elo, basculham sua mente em busca de alguém que você conhece. Alguém de quem você sente saudade. E suas lembranças dessa pessoa para prendê-la. E com isso, crianças não são atingidas. Porque crianças normalmente não sofrem grandes perdas. Existem exceções, é claro. Mas normalmente não, né gente? Achei maravilhoso. Agora acabou os spoilers. E eu vou falar aqui que o livro acontece simplesmente, gente. Eu achei a sacada do autor genial. No dia 23 de novembro de 1963. O que aconteceu? Então, uma das coisas que eu mais achei genial nesse livro foi uma referência aqui. O assassinato do presidente Kennedy foi no dia 22 de novembro. E a história disso passa no dia 23. Só que o que aconteceu no dia 23, lá na Inglaterra? Doctor Who estreou. Então, aparece um monte de câmeras menos lá para gravar uma certa cena. Que eu não vou falar o que é, porque é spoiler. Fala assim, bem, aquela ali me parece uma vanda BBC, disse o doutor. Subi na ponta dos pés para ver em cima do bando de repórteres. E ele consultou o relógio. Então, na Inglaterra, estamos quase na hora do chá. Do dia 23 de novembro de 1963. E a diversão está prestes a começar. Pode ser uma sacada, assim, muito idiota da minha parte. Pode ser uma coisa muito idiota da minha parte. Mas parece que o doutor está falando. A diversão está prestes a começar. Porque a série está prestes a estrear. A série estreou a 5 horas e 23 minutos. Ou 17 minutos. Lá na Inglaterra. Para quem não viu meu vídeo de introdução ao universo de Doctor Who. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E lá embaixo na descrição eu vou deixar o link. Então é isso, gente. Eu achei esse livro aqui a coisa mais genial do mundo. Meu Deus, que coisa interessante. Eu espero que o Tommy Domavante venha a falar mais sobre... Escrever mais sobre Doctor Who. Apesar de ser esse livro já foi publicado há 5 anos. E até agora não sai mais nada desse homem para Doctor Who. Pelo que eu vi ontem. Pesquisando para fazer esse vídeo. Mas se sair, eu com certeza vou ler. Agora sobre o projeto Doctor Who. Eu tenho um recado para vocês. Não vai ter vídeo em agosto. Mas talvez em setembro eu já volte com vídeos inéditos. Sem ser de livros ou contos do Doctor Who. Mas sobre a série mesmo. Que está prestes a estrear a 11ª temporada. A décima ou a décima temporada. Eu não sei. E também vou falar de... Outubro a gente vai falar de monstros de Doctor Who. Novembro tem mais algum vídeo especial aí de introdução ao universo de Doctor Who. Em dezembro episódios especiais de Natal favoritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E no próximo vídeo do projeto Doctor Who. Que não sabemos quando vai sair. Mas quero deixar um recadinho. Só que vocês mantenham a calma. E confiem em sua gravata borboleta. Porque, né? O doutor vai te salvar. Um beijo grande para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.